Todo mundo curte comemorar o seu aniversário. A Cicred Centro-Leste também. Promoção aniversário premiado Cicred Centro-Leste 35 anos. Quanto mais usar os produtos da sua cooperativa, mais chances tem de ganhar. São diversos prêmios instantâneos, mais o sorteio de um carro e duas motos zero quilômetro. Promoção válida para associados da Cicred Centro-Leste. Consulte regulamento na sua unidade de atendimento e participe. Certificado de autorização 06-0025-2016. Cicred. Gente que coopera, cresce. Olá, você confere agora as principais notícias dessa quarta-feira. Um homem foi morto a tiros na tarde de hoje na Rua Coronel Vasconcelos, aqui em Tapes. Segundo informações, o indivíduo na carona de um táxi teria parado em frente a uma casa localizada na Rua Coronel Vasconcelos quando a vítima e outras pessoas conversavam na calçada. Segundo relatos, o criminoso abriu o vidro do carro e desferiu diversos disparos contra a vítima, identificada como Ivan Oliveira Severo. Em seguida, ele fugiu. Um carro foi localizado incendiado na estrada da Camélia. Os bombeiros voluntários foram até o local para controlar as chamas. Segundo informações, equipes fazem busca ao taxista proprietário do veículo, Jefferson Carvalho Cardoso, conhecido como Canjica. Segundo populares, ele estaria desaparecido desde a manhã de hoje. A Brigada Militar e a Polícia Civil, até o fechamento dessa edição, estavam em atendimento dessa ocorrência. E os bombeiros seguem com as buscas ao taxista desaparecido. Não há informações sobre o que teria ocorrido. O carro em que Jefferson trabalha foi encontrado incendiado na estrada da Camélia, no interior de Tapes. Também integram as buscas amigos e familiares do jovem. Até o fechamento dessa edição, ainda não haviam informações concretas sobre o caso. E a Prefeitura Municipal suspendeu as apresentações que ocorreriam na noite de hoje na Praça Rui Barbosa, em virtude desse crime bárbaro. O motivo seria o sentimento de consternação e preocupação que os tapenses estão vivendo. E durante a madrugada, um poste teve um princípio de incêndio e os bombeiros controlaram as chamas. Um princípio de incêndio em um poste causou a falta de energia na região da rua João Atali Bavolf, na madrugada dessa quarta-feira, 14 de dezembro. Os bombeiros voluntários foram acionados por volta da uma e meia da manhã, quando populares teriam visto uma fumaça no topo de um poste junto à fiação. Ao chegar no local, os bombeiros confirmaram a situação e acionaram uma equipe da CE para desligar a energia da região, possibilitando o combate ao fogo. Um curto-circuito pode ser a causa do princípio de incêndio. O poste teve de ser substituído por uma equipe terceirizada da companhia. A energia foi reestabelecida ainda na madrugada. E na noite da terça-feira, o representante da 16ª Região Tradicionalista, Márcio Lima Santos, foi agraciado junto com o MTG, com uma homenagem pela Câmara de Vereadores de Tapes, pelos 50 anos da entidade. Na noite da terça-feira, 13 de dezembro, o representante da 16ª Região Tradicionalista, o tapense Márcio Lima Santos, e o presidente do movimento tradicionalista gaúcho, Nairoli Calegaro, foram agraciados por homenagens na Câmara de Vereadores de Tapes, pelo cinquentenário do movimento, que é tão importante para a cultura do Rio Grande do Sul. A sessão solene contou com a presença de um bom público e também com os vereadores da casa. Confira agora a previsão do tempo para essa quinta-feira. Uma massa de ar polar que é muito forte para essa época do ano, leva ar frio e úmido para a costa de Santa Catarina e também do estado do Paraná. Por isso, o céu fica com muita nebulosidade, o ar fica um pouco mais frio, as temperaturas com mais baixas, e não há expectativa de chuva para a maior parte da região. A mínima prevista é de 13 graus em Curitiba e 15 graus em Florianópolis. Máxima de 26 graus em Porto Alegre. Essas e outras notícias você confere no site da Lagoa TV. Nós voltamos amanhã. Tenham todos uma boa noite.